E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Zen Clubes FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco pro jogo contra o Bahia Em São Januário Cara, o Vasco tem tudo pra conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro E cada vez mais se estabelecer ali na parte de cima da tabela A gente sabe que não é fácil o Vasco jogar contra o Bahia Apesar do Bahia ter perdido os dois primeiros jogos Não é um time totalmente fraco É um time assim, aonde tem muitas limitações Principalmente na sua forma de jogar Acredito eu que o Vasco deve ter mais liberdade pra jogar contra esse time do Bahia Não é um time que marca tão bem por dentro E é um time que deixa espaço nas laterais pelo esquema que o técnico adota Tendo tudo isso, o Vasco, São Januário lotado Casa cheia mais uma vez Caldeirão, torcida empurrando O Vasco pode ter algumas alterações pra esse jogo contra o Bahia O Vasco pode ter um time um pouco mais ofensivo Mas não um time totalmente ofensivo Um time aonde tem jogadores que tratam melhor a bola na saída de jogo e tudo mais Então deixa o like aí embaixo que eu vou mostrar pra vocês qual é a provável escalação do Gigante da Corina Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada que a gente postar aqui Pra você ser notificado quando eu postar o vídeo Beleza? Vai fazer sua aposta em Vasco e Bahia segunda-feira Aposta pela Bet7K no primeiro link do comentário fixado Lá você vai encontrar as melhores odds pra esse jogo Além disso também na Bet7K você tem bônus de até 7 mil reais nos seus depósitos E a Bet7K te paga o valor que você ganha na aposta ali na hora sem erro Então vai postar a Bet7K Lembrando que a Bet7K também patrocina ali o futsal do Vasco da gama Então porra, Bet7K, primeiro link aqui no comentário fixado Beleza? Bora pro vídeo E bom galera, já estamos aqui com a provável escalação do Vasco pro jogo contra o Bahia Vou te mostrar uma variação que pode ser que o técnico Maurício Barbieri utilize Lembrando que essa informação sobre essa possível mudança no time do Vasco É do Atenção Vascaínos Show? Galera, no gol vai ser o Léo Jardim Isso tá certo, o Léo Jardim vai jogar Vai ser o goleiro titular É muito importante que o Léo Jardim continue fazendo boas partidas Pra tomar confiança entre ele mesmo, o próprio jogador E também pra passar confiança para os torcedores do Vasco É muito importante que o Léo Jardim continue fazendo boas atuações Beleza? Na lateral direita teremos o Puma Rodrigues Vai ser o titular nesse jogo, acho que assim, incontestável Na dupla de zaga a gente vai ter o Léo e o Robson Bambu Muitos torcedores estão pedindo a volta de Manuel Capasso, o time titular O Capasso é um zagueiro mais pesado, é um zagueiro mais lento Porém, com o Capasso você ganha em posição física e ganha em posição no jogo aéreo O Vasco levou dois gols de cabeça no jogo contra o Palmeiras Que eu acredito que se o Capasso estivesse em campo Seria muito mais difícil do Palmeiras ter feito aqueles gols de cabeça O Capasso é um zagueiro que se impõe muito no jogo aéreo A maioria das bolas que são cruzadas contra a zaga do Vasco Quando ele está em campo, ele faz o corte Então é algo que o Vasco ganha em posição de jogo aéreo, jogo físico Perde sim na velocidade, o Bambu é um pouco mais veloz do que o Capasso Isso também, né? O Bambu é mais leve O Léo, zagueiro, incontestável, capitão da equipe Na lateral esquerda, Lucas Piton Piton está sendo importantíssimo Na fase defensiva, falavam que o Piton defendia mal Não acho que o Piton defende mal Na parte ofensiva, o Piton está muito bem Quando ele vai ao ataque, quando ele sobe É para criar jogadas de perigo É para criar situação de gol para o Vasco Piton é um jogador que tem qualidade no cruzamento É um jogador que tem qualidade no passo por baixo para tricotar jogadas Então é importante também que o Piton continue com essa pegada Com essa confiança Está sendo muito interessante ver o Piton Quando ele avança Quando o Alex Teixeira vem um pouquinho mais por dentro E quando a gente tem o Pedro Raul aqui na frente para receber os cruzamentos Junto com o Gabriel Peck E sempre com os volantes aqui esperando a segunda bola Então o Piton é importante nesse quesito Alex Teixeira, titular também aqui pelo lado esquerdo Fazendo dobradinha com o Piton No meio de campo é onde podemos ter a alteração Uma alteração que o Vasco fez no jogo contra o ABC Vale a pena a gente ressaltar Você tem o Andrei como primeiro volante O Andrei faz essa função Já fez bem essa função Na seleção ali de base Ele faz essa função de primeiro homem de meio de campo E vai muito bem O Andrei está evoluindo e está retomando sua confiança Mais à frente teremos a entrada de Marlon Gomes E jogando ali mais solto com o Jair Com essa formação você ganha mais qualidade Você ganha mais jogo de imposição no campo do adversário Você ganha um time mais móvel Um time mais leve com o Marlon Gomes Andrei e Jair no meio de campo Eu vejo uma mudança positiva que pode dar certo O que pode dar errado nessa mudança? Maurício Vasco perder força de marcação Como já perdeu em outros jogos Você tirando o Rodrigo você perde força de marcação Mas você ganha qualidade no meio de campo O que não pode acontecer no meu modo de ver É o Maurício Barbieri querer colocar o Marlon Gomes afundado aqui Como se fosse um ponteiro E tirar ele do meio de campo E trazer o Alex Teixeira muito por dentro Eu acho que se o Marlon Gomes entrar Ele tem que entrar onde o Andrei estava jogando Como aquele volante que estava sendo o Andrei Tá ligado? Essa mudança pode ser boa E aí o Jair que é o dono desse meio de campo do Vasco O jogador mais experiente É o jogador que tem o requinte do último passe O Jair tá fazendo um grande campeonato brasileiro As duas partidas dele contra Palmeiras Contra Atlético Mineiro Foram partidas de gente grande Ele fez uma diferença absurda no time do Vasco Chamou a responsabilidade pra ele E aí teremos o Gabriel Peck aqui pelo lado direito O Gabriel Peck volta muito pra ajudar o Puma na marcação Vai precisar voltar O Bahia ataca com seus alas muito Então o Vasco vai precisar dessa recomposição Dos seus pontas também Quem sabe como joga o Bahia? Três zagueiros, dois alas Então é um jogo onde o Bahia tenta sempre largar o campo Pra chegar por meio de cruzamentos Eu vi o jogo do Bahia contra o Botafogo E o Vasco tem que neutralizar essas jogadas com seus ponteiros O ponto fraco do Bahia é que deixa espaço Deixa espaço aqui nas laterais E aí meu amigo O Gabriel Peck com espaço Vai causar muitos problemas ao time do Bahia Pode ter certeza Centroavante vai ser o Pedro Raul Isso é uma mudança que pode acontecer Não está confirmada que vai acontecer É uma variação que o técnico Maurício Barbieri está pensando em utilizar Mas pode ser que ele repita a mesma escalação Com o Rodrigo como primeiro homem de meio de campo E com o Andrei jogando um pouquinho mais à frente Em vez do Marlon Gomes Pode ser que aconteça Mas é uma variação interessante Que pode sim ser escalada Ele já está pensando nessa possibilidade Até porque eu pensando bem O Bahia pode tentar jogar em contra-golpes Em vários momentos da partida Então você vai precisar de um meio de campo mais criativo Para poder furar o bloqueio Beleza? Apaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje Se vocês curtiram, explode o botão do like Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho que é muito importante Vai fazer sua aposta no Vascão contra o Bahia É bet 7k no primeiro link aqui do comentário fixado Beleza? Eu ficando nessa Abração do Francesco É nóis e fui! É nóis e fui!